Muito bem, gente, nós estamos aí praticamente chegando ao final dessa série de cinco minutos, falando sobre relacionamentos, né? Não é um assunto fácil, mas é um assunto possível, isso é que é legal, e é possível nós termos relacionamentos saudáveis, duradouros, equilibrados, né? E, na verdade, relacionamentos a gente vai construindo, porque nós temos que ter isso, né? Aprender a desenvolver a habilidade de se relacionar. Eu comentei isso nos primeiros vídeos, algumas coisas bem interessantes sobre isso, mas ninguém nasce pronto para se relacionar, e nós temos que aprender a ir lidando com pessoas, e como a gente cresce e promove o crescimento de outros, né? E como a gente também aprende a lidar com essa questão de pessoas ao nosso redor, né? Então, na igreja, ambiente de família, ambiente de trabalho, sempre teve pessoas, então esse é um assunto mais do que do todo dia. E nós sabemos que conflitos são inevitáveis, porque nós somos pessoas imperfeitas, Então, não é o caso assim, ah, um dia, será que eu vou ter conflito? Não, a gente tem e vai ter sempre, porque faz parte desse processo, só que nós temos que construir, aprender a lidar de maneira própria com cada uma das situações que vão se apresentando, como eu contei várias coisas aqui ao longo dessa série. Então, eu quero te dizer que algo que é muito prejudicial, eu vou terminando essa série comentando um pouco sobre isso, seria esse assunto aqui, eu e você, nós termos uma autoimagem errada de nós mesmos, ou seja, uma construção errada, eu tenho uma imagem tão ruim de mim mesmo, e olha, eu quero te falar, se você é cristão, uma nova criatura, você tem que se agarrar à tua identidade da nova criatura, daquilo que Deus promoveu na cruz do Calvário, porque você não é uma pessoa quebrada, não é uma pessoa, não é um bagaço, você não é tudo aquilo que de repente você está sentindo para baixo, e hoje como a gente está vivendo um número crescente cada vez mais de pessoas com uma autoimagem completamente destruída. Gente, nós temos que construir a nossa imagem de acordo com o que Deus tem a dizer. Então, não é de acordo com os problemas que a gente enfrenta, ou que a gente enfrentou no passado, que marcou eu e você, vou até tomar um cafezinho aqui, porque eu estou com vontade de tomar um café. Então, gente, não é de acordo com essa imagem, essa imagem que ficou dentro de mim, e muitas vezes o inferno opera dessa forma, te falando uma opção de coisas que não são verídicas, do ponto de vista da palavra, e você tem que aprender a viver todos os dias. A declarar, a ter essa imaginação certa a respeito de você, que foi a obra da cruz do Calvário. Deus te valorizou, Ele te amou, te levantou, nós estamos em Cristo Jesus, somos corpo deles, e somos verdadeiramente filhos deles e novas criaturas. Então, é só para você ter uma ideia interessante, que no Novo Testamento, por exemplo, das oito referências sobre amar ao próximo, sete delas terminam como a ti mesmo. Então, a pergunta que eu faço é essa, como é que eu amo o meu irmão se eu não amo a mim mesmo? É difícil, hein? Então, se eu não tenho uma imagem muito bem resolvida a respeito da minha vida, como é que então eu vou me relacionar, queridos, com os outros? Você entende? Eu estou meio todo quebrado por dentro, por várias situações que eu não sei, eu não tenho identidade, eu não gosto de mim mesmo, aquilo outro e tal. Então, eu vou te falar aqui, o homem resolvido, essa é uma frase de um pastor amigo meu, lá da cidade de São Paulo, maravilhosa, ele disse isso, uma certa ocasião que ele veio trazer uma palavra aqui no nosso encontro, na conferência de família, o Anésio, da igreja Carisma, lá de Osasco, muito, uma pessoa maravilhosa, eu tenho um carinho muito grande por ele, disse isso aqui, eu guardei para sempre no meu coração, um homem resolvido consigo mesmo e com Deus, está pronto para se relacionar com os outros. Então, eu tenho que aprender, eu tenho que identificar quem eu sou em Cristo Jesus, tomar posse por fé, tomar posse por fé dessa verdade e colocar no nosso coração, e colocar no meu coração essa imagem, viver por fé a verdade sobre quem eu sou. Então, é engano, veja bem, gente, achar que a carência do homem é suprida por outra pessoa, porque muitas vezes as pessoas estão se relacionando porque querem suprir as suas carências e tal, depositam demais em cima de uma outra pessoa, de que ela não vai falhar contigo, que ela é sua amiga, que ele é seu amigo, que ele vai fazer tudo isso por mim e tal, e de repente ele também é imperfeito, pode quebrar tudo isso, e hoje às vezes as pessoas estão despreparadas para casar, e muitas vezes a pessoa vai lá para o casamento achando que o outro vai fazê-la feliz, ah, eu encontrei alguém que vai me fazer feliz, olha só, se você não é feliz com você mesmo, com a sua vida, com o seu coração, com a sua identidade, não vai dar certo, não vai dar certo, eu quero só te dizer isso, que a base, veja bem, de viver só pelo sentimento é enganosa, e de achar que a pessoa vai suprir a sua carência, não funciona, gente, tá certo? Então guarda isso no teu coração aí, que são alguns, só uns posicionamentos finais de tudo isso que eu venho falando contigo, porque, por isso está aqui a palavra, né, por isso a palavra mostra quem eu sou, tem uma identidade, e nós nos alegramos com essa verdade que nós somos em Cristo Jesus, você toma posse por fé todos os dias, eu não sou um bagaço, eu não sou uma pessoa largada, Jesus me amou, ele me ama, ele preenche o meu coração, ele é o verdadeiro preenchimento de toda a carência do ser humano, então não será um outro ser humano que vai preencher a carência das pessoas, isso é um erro muito grande, achar que uma outra pessoa vai preencher, como eu comentei agora com vocês, ok? Então legal, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, e por favor, deixe um comentário, porque isso é importante para todos nós, um grande abraço.